Salve tropa, live 01 rapaziada é noz Fátima Soares, tamo junto Fátima, é noz Salve tropa Salve tropa, live 01 rapaziada é noz Mano vou sair daqui, vou sair aqui mas já deixou Tamo junto Fátima, é noz mano Tô jogando Quem? Tô jogando com a melhazinha Quem? Fátima Para Rapaziada, tô chegando aí na live aí, deixa o likezinho É que dá para atingir Trê-me álbum Hit an enemy Hit an enemy Acha-me álbum Fátima Vambora, deixa eu desfilar que nem é esse vergonho Cê tá doido Vambora, deixa eu desfilar que nem é esse vergonho Cê tá doido Não dá pra fazer a vida Que não dá pra fazer o mesmo Mulho Ficou É um duídeo. É um duídeo. Ai, cara. Ah, não atira, mano. Esse Rudy tá muito zoado, mano. Na moral. Cê é doido. Essa luturopa tá chegando aí na live, mano. Deixa o likezão. Não é inscrito ainda, se inscreve, mano. É nóis. Que atualização zoada, mano. Na moral. E aí, Belcô? É nóis, mano. Tamo junto. Gabriel Messias. Tchau. 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 Tá chegando na live. Deixa o likezão na live, mano. Se inscreve no canalzão. É nóis, Pronto. Tchau. 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 Ilson Só o capo insano Garena trolou Na estabilização Rapaziada Ma Não 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 É O É É É É É É Úgo Eu vou Estar Mais Não 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 É É Já É É Boa moleque Opan 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 Olha o ping trolan meu rapaziada Opa Olha essa câmera pega Que isso que eu uso Ah velho tá muito apelando essa doze na moral Só um tiro velho Você tá doido Vai rapaziada doze tá tirando Opa Opa Pan 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 É Que sou Doido Deixa o like insano Só bora a tropa, só bora a tropa Deixa o likezão na live Se inscreve no canal e é nóis Opa Cê tá doido Vemora Opa Que isso, que isso Que isso, que isso Só vamos tropinha Só capa amarela insano Cê tá doido Opa Ah, foi contra o squad, doido Olha o hack moço Opa Deixa o rapazado Oxe, olha o cara aqui Só a primeira, a primeira é a pistola A pistola eu não sei jogar de pistola não Só pra aquecer a primeira Tropinha Opa 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 Eita Eita Abre ele ali rapaziada Só bora a tropa Só bora a tropa Só bora a tropa Tamo junto a tropa, é nóis Tamo junto a tropa, é nóis Rapaziada, deixa o likezão na live aí Deixa o likezão na live aí E é nóis Ó a briga moço Só bora a tropa Só bora a tropa Só bora a nóis Opa Opa Depois ó Peguei esse copa aí Basta quando desceu Leja lá pra live Descobar de pula Opa Opa Do you Do O que é isso? O que é isso? Doze zona doido Salve Brian, nóis O que é isso? O que é isso? Uma chuva, muita O que é o que é que é que é? Não derrubei esse cara ali? O que você está fazendo? Opa! 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 Boa moleque! Olha as costas, mano! Olha a pelona doida! Double kill! Que isso, que isso! Meta de hoje, rapaziada! 400 inscritos, hein! Rapaziada! Vou até mais fazer duas horas e meia de live hoje pra pegar os 400 inscritos, hein, rapaziada! Tamo junto! Opa, mano! Ó! Que isso! Tamo junto, Brian! Tchau! 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 Que merda de rude! Eita piga! Nós deu nesse sistema um buia, um buia e oito quilos, dois para um em boa, foi testar um buia e oito quilos, depois foi o segundo sete quilos e a última agora foi um em zero, celular descarregando e tava travando, mesmo assim não encontrei o mesmo. Vamos lá para a sala. Ah! Ah! Diogo, é nóis, mano. Diogo, é novo? Deixa o likezão no canal, na live, se inscreve no canalzão aí, mano, bora, fortalece o canalzão para nós. Pode crer? É nóis, mano. O que é isso? O que é isso? Um jogador mestre. Opa! Começa a live. Tá lá em Lini e Hot, quem que é esse cara? Não lembro, tô lembrado não, mano. Está na live, manda um salve aí. Que isso, que é isso? Que isso, que isso? Tamo junto, papi. É nóis, mano. Se inscreve. Rapaziada, se inscreve no canalzão, mano. A meta de hoje é 360 inscritos, beleza? Tamo junto. Deixa o likezão na live aí, pra fortalecer a live, mano. E é nóis. Tamo junto de coração, rapaziada. Vou mostrar aqui, ó. Depois dessa aqui, pô. Vou mostrar assim. Só que o meu KD é baixinho, pô. Porque eu jogo num celular que trava pra porra. Aí eu vou procurar melhorar o KD pra entrar numa guilda... Pra quando eu pegar o celular bom, né? Melhorar o KD e entrar numa guildazinha boa, massazinha. É nóis, mano. Opa. Rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal, mano. E é nóis. Tamo junto. Que isso, que isso? Três inscritoszão pra bater a meta já, rapaziada. Tá rapidão a live hoje, hein? Cês são foda demais, doidão. Ó o travo, moço. Caralho, vendi um mapa, mano. Tem que soltar, né? Cê tá doido. Ó o hack na partida, moço. Vim do futuro dizer que 2020 é seu papo. Tamo junto demais. Já me inscrevi. Tamo junto, cassete, mano. De coração, velho. Tamo junto. Obrigado pela força aí que cê tá dando aí, mano. Que isso, que isso? Opa. Live insana. Nossa senhora. O jogo tá bugado demais, doido. Depois da atualização. O cara desceu os paraquedas na terra, rapaziada. Cês viu aí, mano? Obrigado pelo moleque. Nossa senhora, que atualização é essa, Free Fire? Cê tá doido? Opa. Só bora jogar de 12 novas zonas. Funciona. Ó, todo canto tem uma, fi. Sem querer, rapaziada. Sem querer. Tropaios. Opa. Cê tá doido, Free Fire. Arruma esse Free Fire. Tá doido? Não. Não. É que ele tá com a mão, viu? Aham. Opa. É. O que é isso, o que é isso, o rapaziada tá chegando aí na live, ó, se inscreve no canal, não é inscrito ainda. Eu achei que era uma mina, mano, na moral, peguei bocão pra que, doido, ué, três bocão na mochila, pra que isso, pra que isso, pra que isso? Não deixou o like ainda na live, doidão? Deixa o likezão aí, cê tá doido. Deixa o likezão aí. Deixa o likezão aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Aqui é isso Que isso, que isso, troca Bora dar a fuga daqui, tropinha Caralho, achei mochila agora Salve Zena voa, mano É nóis, tamo junto, rapaziada Tá chegando na live aí, ó Deixa o likezão na live Se inscreve no canalzão E é nóis, tamo junto Opa Não é escrito ainda, mano Perdendo tempo, hein Se inscreve, doidão Eita Olha o drift, moço Eita, 70 mil cavalos Insano Ferrari preta, doidão Eita Olha o carro atrás de mim, doidão Toreto na veia, rapaziada Eita, nossa senhora Sai, gel, sai, gel Eita, olha o carro Vamos lá, vamos lá. Aquilo é um cara? Nossa senhora doido! Opa! Deixa o likezão insano na live! Não deixou o like ainda doidão? Deixa o like agora mano! Oportunidade unica em! Opa! Cê tá doido? Live insano? Opa! 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 Se inscreve no canal E é nóis tropa É nóis Tropinha Compartilha a live, rapaziada Salve, papito Papitozito Papito, papito Salve, salve, salve Opa Joga com o Eufrazão Ô, Johnny Eu não tenho ele como amigo, mano Mas tamo junto, eu vou tentar jogar Qualquer dia aí, beleza? Johnny, se inscreve no canalzão aí, mano Se é novo, deixa o likezão Fortalecer a live Tamo junto, mano De coração Tropinha Cheguei da live Do outro Tamo junto, ousado, FF Fica aí na live, assistindo a livezona, mano Tamo junto, é nóis Se inscreve no canalzão aí, rapaziada Tamo chegando na live Deixa o likezão na live Insano, mano Fortalece o canalzão aí, é nóis Bora crescer junto Tropinha Live todo dia, rapaziada 11 horas, horário de Brasília Pode crer Tudo pro bem e melhor Tudo pro bem de vocês Que isso, que isso Amo vocês, rapaziada De coração, mano Opa Horro de ruim Já compartilhei no Facebook e no WhatsApp Tamo junto, ousado, mano Muito obrigado aí, mano De coração Deus abençoe você aí, velho Tamo junto Opa Opa Oxi Oxi Que isso, que isso Silenciador Silenciador Insano Boca 3 Confundindo os coisas Tudo, rapaziada Tá vendo que eu tô Que eu tô deitando direto, mano É, tô errando o botão, mano Se rude, velho Tropinha Tamo junto É nóis Tropa Você tá doido Você pode me adicionar Ousado Eu vou colocar Meu ID na tela Que depois dessa partida Você me adiciona, beleza Tamo junto Cadê a 12, moço Opa Obrigado de coração, rapaziada É nóis Tamo junto Só de você estar na live Já é Bom demais Doidão Opa Geo Geo Eu quero Opa Mochila 2 Silenciador Aqui, Gabriel Mas o meu nome No filho de férias É B4 Beleza, beleza Pô, isso é minha zona Lá Pode crer ou não Vamos junto É nóis Tropa 400 Ok, é Porém é 3 aqui No cylinder O que é isso, o que é isso? 3 gel Deixa eu ver se Chama geral pra live aí rapaziada, bora bater a meta da livezona aí Opa, puxa achei que era 12 nova doidão Opa, puxa, puxa Que os kills E isso é insano Opa, puxa Opa! Vou poder me dar o alok Eu não tenho coisa nem pra mim, tropa Diamante Eu consigo roubar essas coisas, mano Porque os caras me presenteiam, tá ligado? O cara me presenteia, mano E eu faço edição de Free Fire pra vídeo de status do WhatsApp, tá ligado? Aí a recompensa é presente no Free Fire, mano Não vou sair da live Tamo junto, ousado É nóis, mano, de coração Ousado, a live tá boa aí, pô? Fala aí, mano Trocar pra amarelo, insano Opa! Valeu, ousado, é nóis Tamo junto, rapaziadinha Que isso, que isso? Rumo a 400 inscritos, hein, rapaziada? Todo mundo falou daí Hashtag rumo a 400 inscritos Opa, mano Que isso, ó Hayam matando Puxa, achei que era cara ali, mano Hayam matando geral, rapaziada Que isso? Que isso? Opa, mano Opa, mano 400 inscritos Só vamos, rapaziada Quem acredita nos 400 inscritos hoje Digita um aí, mano Que isso? Que isso? Que isso? F*** 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, beleza Chega a guarita Guarita Uma bala, uma bala Chega a guarita . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é... Booyah! Opa! Tamo junto, rapaziada! De coração! De coração! Carai, tem um monte de Breno Castro! Opa! Breno Castro apelão! Apelhudo! Apelhudo! Opa! Salve, rapaziada! Tá chegando na live aí, ó! Deixa o likezão insano, maroto! Rapaziada! Vocês que estão na live aí, compartilha a live aí, mano! Bora bombar a live aí! Obrigado, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Opa! Opa! Meu Deus! Só o vilão menor, mano! Eu vou deixar meu ID na tela depois dessa aqui, pode crer, rapaziada! Tem P40 aqui! Opa! Olha esse Breno, mano! Cadê? Eu não vi a mina ainda como que tá, mano! Falaram que mudou! O cara na represa! O cara na represa! Opa! Brenuzão apelão! Ué, mudou nada! E aí, tropa, vocês gostaram da atualização? Atualização... Da hora ou não, rapaziada? Opa! 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 Que isso que eu… Opa! 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 Vamos lá, três anos. Eita Tô travando muito insano Rapaz Opa Eu não gosto de andar nesse corredorzinho Ali sozinho Corredorzinho da ClockTub X vídeos, Breno, meu louquinho Esse cara é paia, meu irmão Cê tá doido? Deixa o likezão na live, rapaziada E é nóis, meu Compartilou a live, rapaziada? Quem compartilhou a live, digita um aí Opa Quem não compartilhou, digita dois aí Que isso, que isso Opa Salve Daniel Martins É nóis, mano Deixa o likezão na live, rapaziada Cê que é novo aí, ó Opa Tá chegando a live aí agora Deixa o likezão agora Não é inscrito ainda? Se inscreve no canalzão e é nóis Opa Não compartilhou a live ainda, mano? Compartilha aí Valeu, Breno Tamo junto Pra eu compartilhar a live É nóis, meu cria Ó o carro, moço Eita Tem cara aqui comigo, Gabriel É isso aí Eu tirei 150 na mina dele O 2 foi errado Tamo junto Tamo junto Valeu por compartilhar, rapaziada É nóis T Jacarei Que coisa Quinta Quinta Você ? É Tcharam Olha V Nada É Later Ant 센 São Em Cara Ou essa 12 tá Ou a neve não Ai dentro Chuva de like Chuva de compartilhamento Compartilhamento Opa Obrigado Daniel Martins Rapaziada agora é a hora Bora compartilhar live Eu quero ouvir 10 pessoas assistindo a live Beleza 10 pessoas assistindo a live Só bora rapaziada quem acredita aí Chuva de live De live Opa Que isso Que isso Opa Opa Chuva de like Chuva de compartilhamento Opa 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 Oito inscritos Pra meta de hoje Rapaziada Tamo junto Inscreve no canal Aí rapaziada Opa Opa Que isso Que isso Opa 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 Aí eu vou Eu vou analisar direitinho Beleza Ajuda o canal Ajuda o canal Se inscrevendo aí Deixando o like Na live Rapaziada Todo dia tem live 11 horas da noite Orada de Brasília Rapaziada Tamo junto é nóis Opa Tá correndo Gabriel Opa Opa Aí Mano Se o celular demorou A atualizar o Free Fire Acho que foi uns 2 minutos Pô Uns 2 minutos Opa E aí Ah tá mano Tamo junto Breno É nóis Breno Moreira Breno Castro Valeu Breno Vocês queiram em várias contas aí Tamo junto meu mano Tá de carro 98 Gabriel Me adiciona lá Ô Daniel eu vou deixar meu ID na tela pra quem quiser adicionar depois beleza Tamo junto Ah que mentira Não sei lá, nem te derrubar Nem é isso aí, eu acho Tendo na K2 Meu celular é um Iphone 8 Plus E foi 80 segundos Meu celular é bom Ô, louco, Breno Boa, moleque Ó o Platina, moço Tá matando ninguém, velho Hã? Jogar a sola agora, Gabriel Que isso, que isso Opa Salve Moisés Marinho, é nóis, mano Salve Moisés Marinho, é nóis, tamo junto Deixa o likezão na live Se inscreve no canalzão E opa Deixa o like O like O que é isso? Rapaziada, deixa o likezão insano aí, mano E é nóis, tropa Opa Opa Que isso, que é isso, tropa? Só bora, tropa Salve, rapaziada Tá chegando aí na live, mano É novo? Se inscreve no canalzão Deixa o like Ativa as notificações aí Que todo dia tem live, rapaziada É nóis O iPhone 11 Pro Do meu irmão Faz 5 segundos pra atualizar O baixo-file, impressionante Ô, louco, mano Você tá doido? Aí sim, hein? Salve, TT Vão Jogos, mano É nóis Tamo junto Opa Deixa o likezão, hein, rapaziada Não é inscrito ainda Se inscreve no canalzão E é nóis, meu irmão Que isso, que isso Só bora, tropa Só bora Opa Que cauliche, doido O que que eu fiz? Lá nos trailerzinho aqui, pô Salve, tropa Salve, salve, mano Opa, mano Obrigado, Fernando Pela inscrição aí, mano Tamo junto Salve, Japo É nóis, mano Tamo junto Deixa o likezão aí, já, pô Inscreve no canal aí Fortalece nóis Pode crer O que importa é a humidade, mano É isso aí, Breno Tá certo, pô Salve, Marlon Salve, Marlon Ferreira, mano Tamo junto Inscreve no canalzão aí, rapaziada Quem tá chegando aí, ó Deixa o likezão, mano E é nóis, rapaziada Tamo junto, mano Rapaziada, ativa as notificações Que todo dia tem live 11h, horário de Brasília, beleza? Hoje foi mais cedo Hoje foi nove e meia Mas É pelo quanto que Eu vou ter que dormir mais cedo Que amanhã eu vou ter que sair, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Inscreve no canalzão aí, mano Dá força aí pro canal E é nóis Tamo junto Vim pelo Mega Tamo junto, Marlon Humildade Opa Opa Que isso que é isso, rapaziada Opa Boi, boi, boi Boi da cara preta Quem não deixar o like Vai sentar na cabeça Na cabeça Olha o gel ali, moço Caraca, mano Impressionante, mano Sempre quando eu tô em live Eu desço Quase hora da manhã Você vai ver na live da manhã Eu vou estar de uma 1 ou de uma 2 Só em live que eu desço Opa Que isso, que isso Não deixa o like ainda Deixa o like, doidão É nóis Opa Tropinha linda Opa Pan, 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 pan Que isso Opa Salve, vim pelo Mega Ai, Anderson Apeludo Tamo junto, Patrícia de Castro, mano Muito obrigado De coração Deus te abençoe Inscreve no canalzão Dá moral E deixa o like, doidão Tamo junto Opa 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 Angelinho Frozen 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 Opa Opa Obrigado, Patrícia É nóis Isso, que isso Gelzinho ali Insano Isso, que isso Troca nóis Tamo junto Sou mãe do Breno Castro Ah tá, Patrícia Ligadão Deixa o likezão aí na live Inscreve no canalzão E é nóis Olha o capa do Anderson Opa Que eu Lutei aqui Rapaz Nem vi Open Beleza, Carlos Eu vou deixar meu ID na tela Vocês adicionem Beleza Open 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 Que isso, que isso Deixa o like, bebê Ó o like Ó o likezinho Apelão Olha Que isso Deixa o like Não deixou o like ainda Deixa o likezão Ai Ah, mano Travando demais Doidão Open 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 Deixa o likezão Bebe Rapaziada Compartilha a live zona Ai, ó Falta set inscritos Pra meta de hoje Open 4 inscritos 4 inscritos Rapaziada Pra meta de hoje Cê tá doido Só bora Tropinha Só bora Deixa o likezão Na live Insano Se inscreve No canalzão E open Cê tá doido Rapaziada Eu vou deixar meu ID na tela Agora Quem quiser adicionar Adiciona Quem não quiser Não adiciona Beleza ID na tela Rapaziada 2194 8136 3 2194 8136 3 Open Adiciona Rapaziadinha Open 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 Que isso Que isso Salve Rapaziada Tá chegando aí Na live Se inscreve no canalzão Deixa o likezão E open Rapaziada Dê na tela Aí Aí sim Rapaziada 3 inscritos Pra meta Rapaziada Vem pelo Mega Minato Tamo junto Minato É nóis De coração Deixa o likezão Aí na live Minato Se inscreve no canalzão E é nóis Tamo junto De coração Vem pelo Mega Tamo junto Painzinho Tamo junto Tamo junto Rapaziada Tá chegando pelo Mega Salve pro Painzinho Salve Luiz Henrique Salve Diono E é nóis Salve Minato Rapaziada Você está chegando aí Se inscreve no canalzão Deixa o likezão E bora bater a meta Aí rapaziada Aí rapaziada Mas aí tá na tela Opa Salve Mito É nóis Rapaziada Vocês estão chegando aí Agora Se inscreve no canalzão Dá força aí Bora bater a meta De 360 inscritos Deixa o likezão Na live E opa Só bora rapaziada Quem quer jogar comigo aí Já me inscrevi Doidão Tamo junto Paizão Opa Que isso Que isso Tamo junto Mito É nóis E rapaziada Vocês estão bem Vocês estão bem Doidão Esquente a voz Tamo junto Minato Opa Aí rapaziada Quem quer jogar comigo aí Eu vou Meu ID Tá aí na tela Rapaziada Só adicionar Só adicionar Que eu adiciono aqui E nós joga Opa Batemos a meta Rapaziada 360 inscritos Muito obrigado Mano Você que se inscreveu aí Hoje Muito obrigado De coração Na moral Opa Eu amo Meus inscritos Muito obrigado Vocês que deixaram O like Na live E Opa Dê na tela Rapaziada 21 21 21 21 9 4 8 1 36 3 E Opa Só bora a tropa Que isso Que isso Adicionei rapaziada Adicionar Adicionar Que isso Que isso Livezinha Apelona Apelona Opa Não é inscrito Doidão Se inscreve No canalzão Aí Deixa o likezão Insano Que isso Que isso Aí rapaziada Adicionei Adicionaram Adicionaram Não adicionaram Ainda Adicionei Pô 21 9 4 E Opa 21 9 4 8 1 36 3 Rapaziada E dê na tela Você é Mito Tamo junto Pai É nóis Tamo junto Godgamer Tá chegando Na live Deixa o likezão Se inscreve No canal E é nóis Tamo junto God Opa Mano Você pode falar O ID Porque eu não tô conseguindo ver Aí ó 21 9 4 8 1 36 3 Rapaziada Dedezão Monstro Manda um salve Pra Vivo Vivo Salve pra Vivo Aí ó Opa Caras nós aí Já mandei Felicitação Aceitar aqui Aí ó ID de novo 21 9 4 8 1 36 3 3 Rapaziada Opa Você tá aqui Lançando Pesão do Free Fire Salvinho pelo Mega Tamo junto Pesão do Free Fire É nóis Tá chegando aí Não é inscrito ainda Se inscreve no canalzão Deixa o likezão E é nóis Tropa Só bora Opa 21 9 4 8 1 Isso É esse aí mesmo É esse aí mesmo Só mandar Salve tropa Que tá chegando aí na live É novo Já sabe né rapaziada Se inscreve no canal Dá força no canal aí Deixa o likezão na live Tenebrosa E é nóis rapaziada Ativa as notificações Todo dia livezinha 11 horas da noite Horário de Brasília Tropa É nóis Opa Tamo junto God Gamer É nóis mano Obrigado pela inscrição Deus te abençoe Opa Salve Maria Aparecida Tamo junto É novo Se inscreve no canalzão Deixa o likezão E se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder a live de amanhã E é nóis Maria Aparecida Opa Só chama rapaziada Vocês que metem na areia Que isso Que isso Pega novo Sorte real Fala Amém Amém Doidão Eu vou pegar Só semana que vem O Gamer Mano Posso chamar Ô Carlos Peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se você tá aqui na lista Como que é seu nome Como que é seu nome mesmo Carlos Salve Maria Aparecida Mano Doin God Gamer Doin Não tem aqui Não tem aqui não Pô Doin Manda um presente Ô Maria Eu não tenho diamante Olha aí Não tem diamante não Opa Não adiciono aqui G Raio Cadê o raio? Open Cadê o raio? Opa Vivo Ele é humilde Tamo junto, pai Opa Deixa eu ver aqui Raio Rapaziada, não tá aparecendo de ninguém aqui Oi rapaziada, não tá aparecendo Ninguém aqui, chama eu aí rapaziada Chama eu Opa Anderson Quando eu recarregando Free Fire eu te mando presente, beleza Beleza, pai em TV, mano, tamo junto Muito obrigado mesmo de coração É nóis doidão Chameu aí rapaziada Que adicionaram aí, ó Opa Que isso, que é isso Opa Deixa eu ver aqui, rapaziada Aparece, aparece agora o nome de vocês aí Que isso, que isso Não tá aparecendo rapaziada Que isso, que é isso Que isso, que é isso Que isso, que é isso Valeu, valeu Que isso, rapaziada Só bora Cadê rapaziada Cadê rapaziada Cadê rapaziada Não tá aparecendo O ID aqui O O nick de vocês aqui Rapaziada Não tá aparecendo Tô tentando Tô tentando aqui, Carlos Mas não tá aparecendo O nome, pô Rapaziada Esse proleuzinho Tá na live Opa Aí tropa Esquadrão encheu aí Quem tá no squad Dita um aí Vai ir na próxima Beleza Open Salve Salve Trapaios Deixa o like Deixa o like Zona live Pega no canal Zão E é nóis Tropa Mas Tô só com o celular E tô entrando Na live Saindo Ah, beleza Sim Beleza Tá pronto Beleza Carlos Beleza Eu vou chamar depois Pô Depois dessa aqui Beleza Opa Opa Se inscreve no canal Deixa o like Zão E Opa Só vi Tropa Que tá chegando Na live Deixa o like Zão Escreve no canal E é nóis Tropa Quem é novo Escreve no canal E ativa as notificações Live todo dia 11 horas da noite Horado de Brasília Tamo junto Tropa Fala Gamer Pode falar Mano Que horas vai ser Live amanhã O mito A live É todo dia 11 horas Horário de Brasília Pô Beleza Eita Opa Deixa o like Doidão Escreve no canal E só bora Opa Não sei se vai dar não Porque Eu tô Uhul Tá travando demais O celular Aqui Pô Ah nem vai dar Pra pegar o maco Ixi Tropa Foi mal Pela cal Tropa Foi mal Na moral Ó O celular Tá travando demais Pai Aí fica ruim Porque tá em live Tá ligado E é um J3 Mas é nóis Eu vou procurar Comprar um Tô vendo um Xiaomi 8 aí Aí vai ser só Capa doidão Livezinha Lisinha Opa Foi mal Pela cal Aí rapaziada Cal Lixo Que isso Que isso Deixa o like Doidão Não deixou o like ainda Deixa o likezão aí Rapaziada 50k 50k 50 likezão hoje Rapaziada Meta E bora Se inscrever Que não é inscrito aí Ativa as notificações Que amanhã Tem live Doidão 11 horas da noite Horário de Brasília Opa O que isso Que isso Salve tropa É nóis Tropa Monstra Estão aqui Longe Eita Já deixei Tamo junto Mito É nóis Apelão Tamo junto Pãezão Eu acho Que escrever Errado Deixa o like Rapaziada Tem a char Aqui Scar Opa Scarzinha Corre Caralho Um Cheiro Dois Troca Valeu 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 Parceiro Vamos 50 like 50 likezão Rapaziada Hoje Só bora Tropa E aí E aí Eu sou Opa Aí tropa Ativa as notificações Que vocês vão perder amanhã Tamo junto No compartilho No compartilho a live ainda doido Compartilha a live Opa Opa Que isso Que isso Deixa o like insano Ai Deixa eu ver apelão Apeludo Rapaziada, o que vocês acharam da atualização aí, mano? Ficou da hora? Opa, não Que isso, que isso Só falta 11 likes pra bater a meta Ai, rapaziada, 11 likes pra bater a meta de 50 likes Que isso, rapaziada Tamo bem demais, hein? Deixa o like, baby Opa Quase a sexta, moço De 3, hein? Errei Errei de novo Opa Valeu pelo kitzão, meu parceiro Como eu fico interluxando pelo Se não inscrever, se inscreverão agora Opa Tamo junto, futebol aí, ó Chegou aí na livezona agora Deixa o likezão insano, mano Tamo junto, meu parceiro Opa Que isso, que isso Quem confia no boi Eu digito um aí, rapaziada Opa Compartilha a live Insana Aí, tropa Bora bater 370 inscritos hoje ou não? Vou deixar pra amanhã Vocês que sabem Hoje ou amanhã 370 inscritos Opa Tamo junto, cara Opa Que isso, que isso O padrões é um insano Vou deixar pros caras Nem tenho com eles Mano, teve no Free Fire E antes de ver Eu tinha certeza que Tinha todo o espaço atualizado Eu só peguei um passo Na minha vida inteira Dois, na verdade, um deram de graça E um eu comprei mesmo Eu coloquei 15 reais só no jogo, rapaziada Essas coisas que eu tenho aqui, mano É tudo com o tic-tic Que eu pego pelos tokens Tem essas coisas, tá ligado? Esse gatuno aqui mesmo Eu ganhei com o tic-tic de amante, mano Quando ele tava no Sorte Royale ainda Juro Mas é, mano E essa calça aqui O parceiro da minha guilda Colocou o diamante pra mim na conta Aquela promoção de um real, tá ligado? Que aparece Então ele comprou pra mim Aí vem 300 de imã E eu só comprei Que isso, rapaziada Dá um gel aí, mano Tô sem gel Opa, mano Até perdi E tu comprou a metade do passe Como assim, pô? É porque foi a primeira recarga, pô Aí a primeira recarga Ganhou uma promoção lá Não sei do que lá Faz tempo, mano Foi o passe do dragão, tá ligado? De 15 reais Vou mostrar a minha conta pra vocês depois Rapaziada O dinheiro do meu bolso Só foi 15 reais, mano Mas tem umas coisas aí que Os meus parceiros da minha guilda Colocou um real, tá ligado? Aquela promoção de um real Aí ganha 300 de imã Aí já era, fô Mas dinheiro meu mesmo Só foi 15, não Bora, ruxadão Bora, pô, bora Tem 13 vivos Opa 11 Fora nós Você comprou a metade Você comprou o de 600 de imã Sim, sim 600, pô Comprei inteiro, não Tinha entendido errado Não rodou o mapa inteiro Nós não achamos um squad ainda Eu troco Os pernilongo Tá insano Também só peguei Do espaço aqui Foi de graça O dragão Mas não consegui completar Aí lascou, mano Opa Caraca, tropa Olha o safe Que tu entendeu errado Sim, entendi errado O Carlos Não acabou ainda na partida aqui não Que isso, que isso, tropa Tamo junto é nóis Opa Opa Rapaziada tá chegando aí na live Inscreve no canal Deixa o like Bota a cara Tenta e um, troca Opa Opa Rapaziada Essa partida aqui é bui Rapaziada Cê tá doido Mano, vai acabar aqui horas pra mim saber Mano, tem hora pra acabar, tá ligado Mas Daqui umas meia horinha já acaba essa aqui já, eu acho Já bateu duas horas Deixa eu ver aqui Eu acho que já bateu duas horas já Bateu quase duas horas, mano Daqui umas meia horinha Que isso, que isso Deixa o likezão Insano Puxa Sai daí, sai daí Ó o morro, tropa Ó o morro Vou dormir agora Falou Dislike Vamos mais 50 likes aí Deixa eu pegar Tamo junto Meu parceiro É nóis, mano Muito obrigado aí Espera assim Opa Cara em todo canto Troca Tchau 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 Opa Salve Charles É nóis mano Tá chegando na live aí já Deixa o likezão insano Inscreve no canalzão E é nóis tropa E é nóis E é nóis E é nóis Vá E é nóis Então E é nóis E é nóis Vá 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 Eita Ó o boiô moço Salve tropa, é nóis Deixa o likezão na live tá rapaziada Se inscreve no canalzão aí, ó Não é inscrito ainda E opa, boiôzinho rapaziada Já pegou o mestre Charles, não peguei o mestre ainda não Salve chapo, mano É nóis Tamo junto rapaziada Deixa o likezão na live insano Opa Seis pessoas vão na live Que isso, que isso Tamo junto, Carlos Opa Comece rapaziada Comecei Que isso, que isso Opa Opa Salve tropinha que é chegando aí na live aí, ó Se inscreve no canalzão aí, ó Deixa o likezão E É nóis tropa É nóis tropa Não Charles, não peguei ainda não Salve futebol da hora, mano É nóis Opa Reage B7K Tamo junto O Rex, quem que é esse, pô Eu não conheço E eu tenho um pouco escrito pra reagir, pô Vai ficar ruim Albuia moço Salve Otávio Augusto, mano É nóis Rapaziada, vocês que estão chegando aí, ó Deixa o likezão Não é inscrito ainda Se inscreve no canalzão aí, mano Dá força pro Anderson aí Tamo junto rapaziada É nóis, não Tipo coração Opa Que isso, que isso Só tem um vídeo Ô Zado, eu vou Depois eu vou assistir, pô Depois eu assisto seu vídeo, beleza, pô Squad Juliano Gamer Vou colocar aqui, vou colocar Já tá squad já, pô Não, por causa do celular dele Ele tá sem celular Ah tá, Rex Aí rapaziada, ó Inscreve no canalzão aí, ó Deixa o likezão E, opa Que isso, que isso É novo no canal Opa Salve Otávio Obrigadão aí, mano Tamo junto Opa Cheguei Que isso Que isso Salve Salve tropa que tá chegando aí na live Deixa o likezão Inscreve no canal E é nóis, tropa Tá fazendo live Tô ligado, tô assistindo Tô ligado, tô assistindo Opa Opa Peraí rapaziada Se está, se está na live aí Eu não posso falar no jogo não, pô Tô mutado, beleza Peraí rapaziada Agora é nóis começa Que setinha que é essa, doidão Tô apertando na setinha já, pô Peraí, troca, peraí É que ele tá falando É que ele tá falando É que ele tá falando Ele tá falando assim que Que ele não pode falar porque Que ele tá mutado Ok, ok E aí, Juliano Vou te chamar aqui, Juliano Close e ghost Open Só aceitei meu parceiro Vou te chamar aqui Opa Juliano, eu já chamei já Só aceitar Já mandei solicitação Peraí, tropa Já começa Ô, tropa Ô, B4 Eu vou Sair aqui, pô Aí eu vou chamar O outro cara aqui Aí eu vou te chamar E você chama o Dione, beleza Pode crer Você tá ouvindo aí a live E fala pra ele aí, pô Peraí, 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 pô Opa! Que isso que é isso? Opa! 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 Já aceitei Beleza Tamo junto É você que tá jogando com o NOSK agora, né? Tamo junto, tropinha Vai tomar no rabo para de mendigar na live dos outros Só tô compartilhando a live, pô Fazendo nada demais Opa Que isso, que isso? Deixa o like na live do ponte Do anders Cai aonde? Deixa o likezão na live Se inscreve no canal no inscrito E é nosso Deixa o likezão na live dos outros Tá travando Croncita Dica, tem um bem Matou? Ative Eu vi outra na tráfrica Também vi Não, eu já disse isso aqui Tá um bugado aqui Obrigado Caramba, não, pro play Meu cara Tá um bugado Tá um bugado Boa, moleque Sou novo no canal Já me inscrevi Tamo junto Tamo junto Uma boa bala Opa 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 Que isso, que isso? Opa! Salve, tropinha, que tá chegando aí na live, mano. É novo? Se inscreve no canal aí. Deixa o likezão maroto. E compartilha a live, mano. Todo dia live, 11 horas. 11 horas da noite, horário de Brasília, hein, rapaziada? Tamo junto. Salve o Ender FF, mano. Tamo junto. Amigos, Pró se inscreveu. Tamo junto, amigos Pró, mano. Deixa o abençoio aí, ó. Deixa o likezão na live aí, rapaziada. Opa, mano. Vai ver o Juliano Game, né, nós, mano. Tamo junto, Roseta, nós. É assim, mano. É assim mesmo. Opa, mano. Ô, Juliano, amanhã nós joga, pô. Essa aqui é a saideira, pô. Beleza? Vai fazer duas horas e meia de live, já. Eu tenho. Eu tenho. Opa, mano. Um likezão pra cinquenta, rapaziada. Isso é bora. Salve, Mito. Salve, Mito. De boa, Mito. De boa. Opa, mano. Deixe o likezão, rapaziada. Bora bater a meta de cinquenta likezão aí, ó. E é nóis, tropa. Opa, cinquenta e um likezão, rapaziada. Muito obrigado pela meta aí, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Salve, salve, tropinha. Salve, futebol. Da hora. Mano, amanhã, bora. Eu, você e os caras aí. Demorou, Mito. Demorou, mano. Opa. Que isso, que isso? Que isso? Salve, tropa, que tá chegando aí na live, mano. Bicho, likezão. Eu vi, Mito. Eu vi. Bateu a meta. Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto, rapaziada. Queria deixar o like aí na live, mano. De coração. Tamo junto é nóis. Amanhã eu vou estar na live. Tamo junto, Juliano Game. Opa. Matei pra caralho. Aham. Joga demais o jogo. Opa, mano. Dois. Rapaziada, três inscritos, mano. Três inscritos pra... 370 aí, ó. Opa, mano. Opa. Opa. Salve, tropinha, que tá chegando aí na live, Maria Helena. Salve, Maria Helena. É nóis, mano. Deixa o likezão aí na live, Maria Helena. Se inscreve no canalzão. E é nóis. Opa, mano. Batei uma meta hoje, rapazada. De 670 inscritos. Beleza, Juliano? Valeu, mano. De coração. Deus abençoe. Obrigadão, rapaziada. Tropinha. Se inscreve no canalzão aí, rapaziada. Que tá chegando aí, ó. Batei uma meta. Trezentos e setenta inscritos hoje, rapaziada. Opa. Opa. Valeu, tropa. Valeu. Salve, tropa, que tá chegando aí na live, mano. Inscreve no canal, deixa o likezão. E é nóis, tropa, é nóis. Faltou 10, alguém humilde. Ei, rapaziada, ajudou o Gu FF aí, ó. Já me inscrevi, Gu. É nóis, mano. Tamo junto. 47 inscritos, Gu FF. Tamo junto, mano. Opa, mano. Aí, tropa, bora bater a meta 370 inscritos hoje ou amanhã mesmo. Falei no chat hoje ou amanhã, né? Essa meta aí. A live é até que hora? Ô, Juliano, já vai acabar já, pô. Ô, Gu, já me inscrevi, já, Gu. Tamo junto. Falou, tropa. Valeu aí, pô. Joga aí, ó. Tamo junto. Opa, mano. Foda não, mano. Mas é, não vou jogar mais não, mano. Isso aqui foi a saideira. Aí, tropa, eu vou finalizar a live aí, mano. Quem ficou na live, mano? De coração. Muito obrigado, mano. De coração mesmo. E, tropa, amanhã tem live 11 horas da noite, horário de Brasília, hein. Fica atento aí, doidão. Fica atento aí, doidão. Opa, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Até amanhã. Fique com Deus aí, mano. Deus abençoe vocês. E é nóis, mano. Muito obrigado por assistir a live hoje. E amanhã tem mais, tropa. Falou. Opa. Você tá do...